Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente tá rumo aos 19 mil forásticos inscritos aqui, mano. Então vem pra família Nunes, são mais de 1.200 vídeos no canal e tu vai curtir, mano. Aposto, mano. Aposto que tu vai curtir, beleza? Beleza? Enfim, dado o recadinho, eu tô com um rapzinho, mano, é Beat, Mixer, Voice, é Sidney Scassio, Pizzaria on Fire. Pizzaria on Fire. Não sei porque que eu fiz isso, me desculpa, Sidney, se tu tá assistindo. Mas enfim, mano, eu vou socar, socar não, eu vou socar. All Might, Saitama e Back. Rap Nerd, Sidney Scassio. Eu não sei porque que eu li, eu sabia que era o Sidney, mas enfim. Então, gente, deixa muito like, se inscreve no canal, segue o canal aqui principalmente e, sem mais enrolação, bora pra tela de react, né? Já estamos aqui, então, mano, só vem, só vem. Caralho, mano, deixa muito like. Tá. Tá. E os vilão já vão chorar, então não tente me peitar, se não você vai tomar, é plus ultra na cara, e os vilão já vão chorar. É porque eu sou o herói mais brabo dessa city eu sei, socando tipo Baqui, já sabem que eu cheguei, driblando tipo Messi. Respeita que eu sou o rei, na vibe Saitama, uou, um soco já é de lei. Porque eu cheguei nessa cidade com a força do anforal, sua prima já fala, ei, sua gang já fala, uou. Porque o shape tá blindado, sou nerd e sou monstrão. Quem protege essa nação, e dá um pau nos cuzão. Então me respeita, se não me der, só porrada com plus ultra, nós só causa, cavando a sua bala. Furando igual metralha, com soco nós já te rasga, velocidade não para, ficando forte na raça. Treinando, treinamento, todo dia me superar, ensinando esses moleque a nunca desanimar. Segue firme no seu tempo, sem pensar no que virá, apenas em seu herói que a todos irá salvar. Então pra ser, quem a vencer, é preciso caminhar. Caraca mano, se cair ou sofrer, você tem que levantar. Então, não vem me peitar, se não você vai tomar. É plus ultra na cara, e os vilão já vão chorar. Então não tente me peitar, se não você vai tomar. É plus ultra na cara, e os vilão já vão chorar. Caralho mano, voz, letra, beat, mix, master, é o Sidney mano. O cara é mito mano, cê é louco. Então tenta me peitar, o plus ultra vai tomar. Caralho mano, sensacional. Só curtir a vibe mano. Que beatzinho hein. Que beat mano, meu Deus, que beats. Enfim gente, galera, eu adorei mano. Essa vibe motivacional, almighty, heróis aí. Caraca mano, olha, simplesmente incrível. Na minha opinião, é simplesmente incrível. Enfim, o videozinho do Sidney vai estar aqui mano. Vai lá, dá a tua opinião, comenta um bagulho legal. Segue o cara, se tu já não segue né, pelo amor de Deus. Fala, vem pelo Rafa Nunes, sei lá, dá uma moral pra mim também. Enfim, Sidney, cara, sensacional. Já tô revendo os vídeos aqui, teu, fazendo react. Já tô amando um atrás do outro. Enfim mano, já deixa o like aí né. Compartilha também nosso vídeo aí Sidney. Dá aquela moral, a gente tá chegando aos 20 mil. Tem o desafio 20k. Que se a gente vai pintar o cabelo aqui. Eu vou pintar o cabelo né. Fazer, a gente conseguir bater os 20k até dia 1º de agosto. Vou fazer cosplay do Itador Yuji. O Jiu Jitsu, não, o Sukuna. Então, fazer a barba. Mano, vou fazer meu bem mais precioso. Fazer essa barba linda e maravilhosa. Pintar o cabelo de rosa. E meter ele o cosplayzinho da maldição malevolente. E era isso gente, deixa muito like. Valeu, valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.